Música Fala aí galera, beleza? Gustavo Fraga na era pra mais um review Dessa vez um outro clone do Angry Charg feito pela JoyFX Já é o terceiro que eu faço E é de mais uma versão diferente Olha aqui ó Eu vou ser sincero, eu não sei qual é essa versão Não sei se é o... acho que não é o Andy Timons Porque não tem a chavinha aqui de clipagem Qual é a diferença desse aqui em relação aos outros? Esse aqui tem as três bandas de equalização Grave, médio e agudo O que faz uma diferença gigantesca Tem o volume do pedal e o canal de ganho aqui de drive Que é assim, o pedal é sensacional É bastante versátil Ele começa ali com um ganho bem baixinho Depois vai aumentando, chegando a algumas texturas bastante agressivas Então é um pedal bem versátil Que dá pra ter no borde e tocar um monte de coisa Dá pra tocar de pop rock a tocar metal Dá pra tocar sertaneja, axé, forró E dá pra tocar até Guarânia É isso aí O pedal é bom Bem feito Eu gosto bastante do trabalho do Thiago Não ganho nada pra falar isso, tá? Nunca ganhei nenhum pedal dele É porque eu já tive Eu compro com o meu dinheiro E aí eu testo Eu gosto Então, quando eu gosto eu falo Quando eu não gosto eu falo também Então é isso daí Vamos ver o som que esse bichinho faz Bom, esse é o som único da guitarra Eu vou começar deixando tudo aqui fletado As três bandas de equalização O level em 50% Na verdade eu vou botar ele aqui em mais Porque eu vou começar com o drive zerado E aí com o drive zerado ele soa mais abafadão É isso aí Percebe que ele já começa com ganho, né? Bacana essa dinâmica dele, percebe? Conforme eu vou tocando aqui, o ataque é mais fraco, o som sai mais suave, o ataque mais forte faz o som sair com mais pressão, isso é bacana. Então, vamos lá. Música Música Rapaz, o bichinho é bom, hein? O Thiago faz os pedais muito legais. Música 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 Vamos ver agora como é que reagem os controles de equalização. A CIDADE NO BRASIL Deu pra ver que o que tem mais ação efetiva mesmo, o que faz a diferença bacana é o médio. A CIDADE NO BRASIL Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do pedal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL